Música A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve na PAI de Sete Lagoas, juntamente com os vereadores Márcio Paulino, presidente da Câmara, Renato Gomes e Pastor Alcides para conhecer os serviços prestados e verificar a infraestrutura da associação. O governo do estado, por exemplo, teve no ano passado um pouco de dificuldade para gastar os 12% da saúde. Isso porque a norma federal determinou que os gastos feitos com saneamento básico e tratamento de água não mais poderiam ser computados como tratamento de saúde. Daí havia um espaço financeiro para que pudesse ser gasto com outras demandas e a PAI insere justamente nessa condição. Ou seja, o governo tinha dinheiro, não tinha prioridade e a PAI não tinha um diagnóstico. Sete Lagoas é a segunda de 11 cidades que estão sendo visitadas pela comissão. O objetivo é diagnosticar os principais problemas das APAIs que constarão em um relatório que será entregue ao governo do estado e os desafios enfrentados pela associação de Sete Lagoas foram discutidos em audiência pública na Câmara Municipal. A PAI de Sete Lagoas é diferenciada. É uma PAI muito bem situada na sua estrutura. Ou seja, vimos que aqui vocês têm, por exemplo, algo que não é comum nas APAIs. Aqui vocês têm o telemarketing que arrecada quase 30 mil reais por mês de doações oriundas de telefonemas, de solicitação de apoio. E esse dinheiro, ele é, talvez, muito importante no cômputo final de cada mês. Eu vi a importância dele para fechar o gasto da PAI de Sete Lagoas. Vimos que, por exemplo, vocês têm aqui uma demanda que ela é, talvez, segundo o que foi informado, uma quadra coberta. Não é tão difícil. Então nós fazemos uma análise que a PAI de Sete Lagoas, ela está muito bem encaminhada. A audiência pública reuniu a paianos de diversas cidades, além dos vereadores Márcio Paulino, Dalto Andrade, Renato Gomes, Pastor Alcides, Pastor Fabrício e Euro Andrade, do prefeito Márcio Reinaldo e dos deputados Liza Prado e do Ilho de Castro, que se dispôs a ajudar na cobertura da quadra da PAI de Sete Lagoas. E eu quero dizer que nós vamos construir a quadra lá. Ainda mais que o prefeito que hoje se colocou como parceiro para ajudar, intermediar a contrapartida de recursos de emendas para que possa fazer essa intermediação com a PAI. A PAI da cidade existe desde a década de 70, atende a mais de 600 alunos, que além de estudar, também são assistidos por profissionais da saúde em clínicas montadas nas dependências da entidade. O custo mensal para a manutenção da PAI de Sete Lagoas chega a 160 mil por mês. A PAI hoje recebe recursos, ajudas do poder público, mas são muitos recursos fechados para determinadas ações. Então ela não abre muito e isso acaba dificultando. Por exemplo, uma doação de um ônibus que foi feito para a PAI no ano passado. Esse ônibus chegou. Atrás desse ônibus tem uma manutenção de combustível, tem uma manutenção de pneu, tem um seguro, tem, quer dizer, tem toda uma manutenção que não entra nesses convênios, nesses recursos. Então é onde nós falamos que o mais importante no nosso hoje, por exemplo, é a manutenção das APAIs. Isso tanto na parte de prédio, né, do que também dos equipamentos. A expectativa, tanto das entidades como dos vereadores, é que haja uma resposta mais breve possível sobre a melhor forma de contribuir para o crescimento das APAIs de todo o Estado. Mobilizar o pessoal, ver o pessoal o que a PAI faz, o que a PAI pode fazer a mais, o que o poder público pode ajudar, tanto municipal como estadual, e pelo menos ver a luz do túnel. Agora, isso que eu falei aqui foi exatamente o seguinte, que isso não seja feito só agora, que isso aqui seja feito todo ano. Então vamos cobrar, vamos vigiar, queremos retorno aqui, queremos que façam outras audiências e queremos saber o que eles resolveram ou o que só ficou no papel. Tchau. 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 Tchau.